E aí, beleza? Esse aqui vai ser mais um vídeo de review que eu trago aqui para o canal. Dessa vez vai ser do jogo Immortals of Avion. Esse tipo de vídeo aqui que eu trago, normalmente é quando eu platino o jogo, né? Que eu gosto de trazer um vídeo, porque quando a gente faz 100% ou platina, a gente acaba aprendendo muito sobre o jogo. E eu acho muito interessante aí compartilhar isso, né? Trazer para o canal. E eu tenho de vários outros jogos aqui, tem playlist no canal ali bem organizada ali para vocês estarem vendo. E vou abrir aqui o game. Vou abrir aqui, vou estar comentando um pouco aqui sobre a história do jogo primeiro. Esse é o nosso protagonista, o Jack. Ele era um cara comum que não tinha magia e acabou que aconteceu uma explosão ali de magia nele. E ele é um Unforeseen, né? Um cara, é um imprevisto ali, né? Que ele ia se tornar um Magnite, que é um cara poderoso da magia ali, né? No caso dele, ele controla as três magias que tem no jogo, né? A vermelha, a azul e a verde. É tipo um sisteminha de pedra, papel, tesoura ali que o jogo tem no combate, que é bem legal, né? E ele é bem poderoso que ele consegue controlar essas três magias. E tem toda uma história no começo lá que ele não queria meio que servir o exército ali de Lucian, né? Que é a terra dele. E a amiga dele queria, mas acaba sendo ao contrário. Ela não serve ali e ele acaba se tornando um Imortal, né? Que é um desses caras bem poderosos. E isso até combina bastante, né? Porque é meio sem sentido, às vezes, nos jogos que você... Tipo num Sharted, né? Você mata centenas ali de soldados e não toma tiro, não morre. Mas nesse jogo tem explicação, né? Porque ele é um cara poderoso, assim. Ele é um Imortal, né? Um cara que é difícil de matar ali. Aí faz sentido ali você lutar várias vezes e sair vivo, né? Interessante isso. E eu percebi que a história foi bem caprichada. Eles tiveram bastante atenção com essa parte aí. Inclusive, um ponto negativo é que não tem como pular as cutscenes. Pelo menos eu não consegui, né? Isso aí atrapalha bastante na segunda zerada que você vai fazer. Tem que ficar assistindo tudo de novo, né? É bem legal, é bem feito, né? Os diálogos são bons e tudo. Mas é bem chato da segunda vez, né? No New Game Plus. Que a gente acaba tendo que fazer pra platinar. Porque parece que dá pra platinar esse jogo em uma vez só. Mas é bem difícil porque ele tem bastante coisa perdível, né? Um pouco mais pra frente eu vou comentar sobre isso, né? Na parte de guia ali, de platina, né? De dicas pra esse jogo aqui. E aí pra parte da história seria isso, né? Eu não vou explicar muito pra não dar spoiler aí nem nada. Mas qualquer coisa que surge aí eu volto a comentar, né? Aqui a gente tem o gráfico aqui como o jogo é, né? Ele é bem bonito. Eu achei ele bem legal mesmo. Ele é na Unreal Engine 5. Eu não cheguei a ver se ele usa aqueles recursos lá. Lumen, Nenite, aquelas coisas. Mas ele deve usar sim. Porque é muito detalhado alguns objetos, assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Tipo essa casinha aqui. Tem a parede dela. Se vocês verem, ó. O nível de detalhe que é muito alto, ó. As pedras aqui individuais. Eu falo tijolo, mas é pedra mesmo. É bem detalhado. Tem umas... Tipo uns quadros, assim, também que você encontra em alguns locais lá. Que eles também são feitos, assim... Parece esculpido, assim, feito com relevo. E é muito detalhado aquilo. Só que eu não tô lembrando exatamente onde é que é. Senão eu mostrava. Mas ele costuma ter esse nível de detalhe bem alto aí. A qualidade aqui da vegetação também é bem legal. Ó, das árvores, ó. Muito bem feita. Bem legal mesmo. Essa parte aqui, eu vim pra cá, que ela é bem... Bem bonita aqui. Tem bastante variedade, né? Tem umas partes que tem neve. Uma parte que é de vulcão. Essa parte aqui, verde. Bem variado. É mesmo. Uma coisa também que pode complicar aí a galera gostar desse jogo é que o começo dele é muito lento, né? Ele é bem focado na história, né? Carregado a parte da história. Então, ali nas primeiras duas horas, três horas de jogo, é muita história e tutorial, né? Então, demora um pouco pra gente pegar todas as mecânicas do jogo ali. Sentir mesmo como é que o jogo funciona. Porque o loop dele de gameplay, ó. Como se desenrola, assim, os upgrades. É muito bom, cara. Nossa, eu gostei muito disso. Tem umas coisas ali que eu achei que eles aceitaram bem mesmo. Que um monte de jogo... Eu vejo que eles erram, não sei. Ficou um negócio meio... Desnecessário, assim. Vou estar comentando também. Esses aqui são os portais que a gente consegue usar pra se teleportar. Vou vir pra outro local aqui. Eu acho que esse local que tem... É o que tem neve. Eu vou vir aqui. Ah, viagem rápida aqui. Bem rápida mesmo. É o loading, né? No caso. Ah, já carregou. Vou ir ali pra fora. Ah, esse aqui já é um cenário totalmente diferente, né? A gente tem essa... Esse gancho aqui, esse negócio. Esqueci o nome, né? Lash, né? Seria, né? É, no idioma mesmo. Eu não cheguei a ver se tem português, pelo menos texto, né? Mas acredito que sim, porque eu tenho esse costume aí de jogar em inglês, né? Até os textos. Então, eu acabo nem sabendo, às vezes, se um jogo não tem legenda e tudo. Acabou que eu nem sei. Aqui são os... Uns baús aqui que tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Tem um garotinho desses aqui que parece o Atreus, galera. É muito engraçado. Um Atreus da Shopee. Eu tinha que tentar encontrar ele. É... Pra mostrar pra vocês. Bem parecido mesmo. Bom, agora acho que eu vou... Bom, seria legal um combate, né? Pra mostrar a gameplay do jogo mesmo, como funciona. Só eu andar por aqui que... Que eu encontro. Aqui não, porque é meio que uma base, né? Dos nossos aliados aqui. É bem pro final do jogo isso daqui. Mas se eu for num outro lugar aqui, eu encontro com certeza. Ah, esse local aqui é bem legal. Esse... Oh, é mesmo. Esse local aqui parece aquelas tech demo da Unreal. Que era em deserto e tudo mais, ó. Se vocês verem. Inclusive, a trilha sonora desse local que é... É muito top. Que fica tocando aqui no fundo. Legal a... A sound trap do jogo. Principalmente essas musiquinhas de... De cenário mesmo. Ficou bem feito. Aqui acho que eu vou pegar umas... Umas batalhas aqui. Ó. Então, meio que o jogo é o seguinte. É... Tem os inimigos azuis, né? Vermelho e verde, né? Esses aqui são meio que azuis. Aí a gente tem que usar o seedio azul. Aqui que eu tô na mão aqui agora. Pra causar mais dano, né? O que eu tava ali usando era um escudo do jogo. Que a gente aperta L1. E puxa um escudo. Ah, esse ali. Ah, esse ali. Esses caras tudo igual aqui. Esses caras meio chatinhos. Só dá pra tacar nas costas. Tô com um delay também aqui. Porque eu tô jogando pelo... Remote play, né? Aí fica aquele... Lag. Fica ruim de mirar. Tem uma habilidade que a gente usa o L3 e R3, ó. Solta essa magia aqui. Poderosa. Já acaba com todo mundo aqui. Pra não demorar muito. Ó que legal esse lugar aqui. Muito top. Aí o seedio que eu tava usando era esse azul aqui, ó. Aquele é de longa distância. Médio e longa distância. Tem o vermelho também, que é esse aqui. Curta distância, né? A magia meio que raivosa ali, né? Tem até... É, eles falam sobre isso um pouco durante o jogo. E tem essa magia verde, né? Que seria da cura e da morte, né? Pode ser usada pra curar ou matar. Aí essa verde aqui. Inclusive, o... O ponto alto desse jogo aqui é os efeitos, né? As partículas aqui, ó. É bem legal mesmo. Tem hora que é tanto efeito que... Você nem entende, assim. Não entende o que tá acontecendo na tela. Aí que a gente tem um escudo aqui, né? Que eu tinha comentado. No R1 aqui a gente tem um monte de habilidade ali. Que a gente vai liberando conforme o jogo vai avançando. Ó, apertar esse aqui, por exemplo. Pra causar dano ali, né? Em explosão. Esse aqui. Aí esse aqui tá com upgrade, ó. Depois de um tempo ele estoura de novo. Aí esse aqui também se aplica, né? Vermelho, azul e verde ali. É... As habilidades, né? Pra causar dano. Nos inimigos. Aí a gente pode planar também. Tudo isso a gente vai liberando conforme o jogo vai avançando, né? Parece que a gente libera tudo no começo, mas não. Ele... A gente vai liberando mais coisa. Tem esse trequinho aqui que a gente solta também nos inimigos. Eles ficam lentos, né? Pra ajudar. E tem um parry nesse jogo. Que ele é um parry que meio que de longe, né? Você faz isso daqui, ó. Quando o inimigo vai soltar uma magia. Você faz esse... É... Esse poder aqui, né? Com L2. E ele dá um parry bem interessante. Se eu avançar ele acho que vai ter mais luta. Nossa, pensei que eu não ia conseguir. Ah, mais inimigos. Ah, aqui veio mais variado, ó. Aqui vai tá melhor. Tem uma habilidade aqui que eu posso deixar tudo em câmera lenta, ó. Tô bem... Bem forte aqui no jogo. Tô bem completo. O cara acertou o aliado dele. Aí. Acabei com a galera aqui. Aqui a gente tem que carregar a mana, né? Pra poder soltar essas habilidades especiais. Ali tem a barra de vida. Na esquerda da tela, ali embaixo, né? Vou encher aqui, ó. Aí. E o que eu gostei, né? No sistema de armadura e armas desse jogo. Que eu tava falando lá atrás, né? Que eu ia comentar sobre isso. É que... O jogo não fica te dando um monte de arma, assim. Toda hora. Que é só um ponto de dano a mais, assim. Que é muito parecido, sabe? Não faz diferença real, assim, né? O jogo não fica te enchendo de item. É de pouco em pouco, assim, que você ganha. E eles mudam bastante... É... De um ao outro, né? Tipo, as armas aqui... É... Elas mudam bastante, assim, na quantidade de tiro que elas soltam. No fire rate ali, que é a velocidade dos tiros. E até muda a forma, assim, que a magia sai, sabe? Tem diferença nas armas. É... Isso é bem legal, né? Porque te incentiva ali, quando você ganha uma arma nova, a testar. E a ver a qual que é melhor, né? Pro estilo de jogo nosso. Então é bom testar. Isso aí eu gostei muito. Porque muitos desses jogos RPGs, a gente fica entulhado de item. E fica ganhando item toda hora. E tem que ficar desmontando. Aqui não. Aqui você... É... Tem um controle maior ali, né? Dos itens que você tem e tudo. E isso vale também pra árvore de habilidade aqui. Que realmente... Ela influencia bastante, né? Aqui até uma dica... É... Pra jogar esse jogo no Imortal. Que é a dificuldade hard ali, que seria. Precisa fazer isso pra platina. É... Tem essa habilidade aqui do Fast Shield. É... Não, na verdade não é bem essa, não. Ah... Esse aqui aumenta a velocidade quando a gente tá com o escudo, assim, ativado. É bom também, mas não é essa que é a... A que dá... Uma diferença boa. Eu não tô achando aqui, mas é uma habilidade que... Quando você dá um dash, assim, uma esquiva... É... O escudo, ele enche. Você pode usar o escudo de novo. E no jogo, depois você consegue... É... Liberar pra usar... Dois dash, né? Duas esquivas. Então você tem meio que ele três escudos, sabe? Pra... Pra usar. Isso aí faz muita diferença... Numas batalhas mais intensas que tem no jogo. Faz toda a diferença, sabe? Então... Essa árvore de habilidade aqui... É... Importante, assim... De prestar atenção nela. Se você não upar direito aqui... O jogo fica... Consideravelmente mais difícil aí na... Na dificuldade de Mortal. Então é muito legal que... Conforme o jogo vai avançando... Você vai... É... Liberando arma nova pra testar ali... Ganhar habilidades, né? Que nem essa aqui, ó... Do... Esse gancho aqui... É... Começa a ficar viciante, assim... Jogar, assim... Liberar as habilidades e... É... Ir avançando no jogo, né? Muito bom mesmo. Um probleminha dele é que... É um jogo que é bem pesado, né? Ele é meio ambicioso, assim... Em efeito, em gráfico. E ele não é tão... Suave, assim... Ele... Ah, isso aqui é a Forja. Aqui que a gente... Desmonta os itens aqui e faz o Upgrade, né? Então, se vocês gostam muito de o item... Dá pra fazer o Upgrade aqui em vez de pegar... É... Isso é mais pro começo do jogo, né? Dá pra ir fazendo o Upgrade na que você tem... Em vez de pegar outra... Outra... Diferente aqui. Que no começo a gente é meio limitado aqui no que a gente tem pra usar. E isso é meio que bom, porque... Em muitos jogos, assim... Não vale a pena você ficar fazendo o Upgrade. Porque depois já vem... Logo mais, assim... Você já ganha um... Um item mais poderoso, sabe? É aí... Nesse jogo aqui é um pouco mais controlado isso. Mas voltando ali sobre o jogo... É... Algumas lutas, assim... Tem muito efeito, muito inimigo... É... Fica bem pesado o jogo. Ele cai os... É... Os frames, né? O framerate. E também ele fica dando vários... É... Stuttering, assim... Umas travadinhas. É... Quando a gente tá andando, assim... Avançando pelo cenário. Ou nas lutas mesmo. Quando vai começar uma luta, acabar... Ele fica dando uns enrosquinhos, assim. Ele não é... Suave, assim, sabe? É um jogo que... Quando eu lançar o PS5 Pro, talvez ele se beneficie aí. É... Da... A GPU mais forte, né? Da potência do console. Uma coisa que eu gostei muito nesse jogo também... É que ele tem essas Shroud Fanes aqui. Que são tipo uns desafios de arena... Que tem espalhado pelos mapas desse jogo aqui. E aí eles são de ou... É... De plataforma, assim... Ou de batalha. Que você tem que superar ali um desafio. E é bem legal isso daí. E esses baús de ouro que a gente tem que encontrar também pelo... Pelo mapa aqui. Vou entrar aqui. Mudei aqui pra... Pra ver pela televisão mesmo. Porque, nossa... Remote Play nesse jogo aqui. Ficou péssimo, galera. Tava... Aquela hora ali tava difícil pra caramba pra... Pra jogar. Ver se agora eu consigo... Fazer uma Gameplay melhor. A questão de história que eu tava falando no começo também é... A lore do jogo, assim... Dá pra ver que foi bem caprichado. Porque... Tem um monte de... É... Termos, assim... Palavras... Que você nunca ouviu, assim... Bem diferente, assim... Tipo um The Witcher 3... E um... Cyberpunk, assim... Que tem o próprio... Umas palavras, assim... Um dialeto diferenciado, assim... Que os personagens usam. Bem legal. Dá pra ver que eles capricharam nisso. Ah, aqui tá bem... Bem melhor. Nossa, tem alguém aqui que tá... Me destruindo. Ah, esse aqui é a tal... Shroudfina. Aqui seria... Deventar esses inimigos... Aí depois vem mais, né? Essa aqui é uma focada em... Um combate. Esse escudo que a gente usa é muito legal. Aqui eu... Quebrei o meu escudo. Aí eu dei um dash ali... Eu já recuperei outro escudo. Isso aí... Mano... Dá uma ajuda... Absurda. New Game Mais. Esse jogo aqui... Ele só... É só no New Game Mais 1, né? Que ele tem ajuste de dificuldade, assim... Depois ele... Perde, né? Ele não vai se adequando. Esse cara é difícil de derrotar. Porque ele é um Magni... Verde, né? Tipo um... Mago bem forte. Olha os efeitos. Nossa. É muito caótico, mano. Muito da hora. Quem curte... Doom... Earth Jim Clank... Tem a MDK... Que é mais antigo, né? Mas... Meio que parecido também. Que é bem frenético e tudo. Vai curtir esse jogo aqui. Caramba, os caras estão me destruindo, mano. Vou ter que sair daqui. Fazer um vídeo aqui... Explicando esse jogo... No meio de... Batalha que está na dificuldade de mortal ainda, né? Não, na verdade aqui está no normal. Porque eu tive que zerar de novo. Só que eu estava ficando meio sem tempo, né? Porque ia acabar a minha assinatura aqui... Do... Do... Do Playstation, né? E eu tinha que zerar o jogo. Aí no Game Mais eu acabei fazendo no normal. Só que eu queria ter... Muito feito no Immortal ali, que... Que ia ser bem bacana. Teria que... Fazer uma classe, né? Deixar o personagem bem... O Jack bem configuradinho ali pra conseguir. Que ia ser um desafio bem... Alto. Mas eu queria ter feito. Mas mesmo no normal foi... Foi meio tenso umas partes, né? Esse jogo eu vi que umas pessoas têm dificuldade, né? No... No Immortal. Que é meio difícil e tal. Mas... É por causa dessas coisas que eu falei, né? Tem que prestar atenção nas habilidades ali. Que elas fazem muita diferença. E agora pra encerrar aqui... É... Eu vou falar um pouco da... Da platina, né? De... Dos troféus. É... Nessa questão... O jogo... Ele é muito bom em platina. Mas... Ele é muito ruim também. Ao mesmo tempo. Porque ele tem muito troféu perdível. É muito chato isso. Inclusive os coletáveis aqui do capítulo... 1 e 2. Vocês têm que pegar na primeira vez que vocês estão jogando o jogo. Porque não tem como retornar... Pra essas partes aqui. No mesmo save, né? Tem que dar um new game e perder tudo. É... Pelo new game mais você já começa a partir do capítulo 3. Então... Tem essa... Esse grave problema aí. É... Tem esses troféus também aqui de conversa. Tem que conversar com 5 pessoas aqui. E tem que ir conversando com eles... É... É... Pelos capítulos do jogo ali. E se passa, tipo... Com um capítulo muito avançado. Capítulo... É... 13, 14. Você não consegue... Falar mais uns diálogos de antes, né? Aí tem que dar um new game pra fazer isso, né? Tive que fazer isso. É... Também... Deixa eu ver aqui. Tem esse troféu aqui também que é perdível aqui. Esse Fall Play aqui. Esse aqui parece que não é perdível. Esse Good Boy aqui. Só que... Pra você platinar esse jogo aqui em uma playthrough só... É... Tem que prestar muita atenção e tem que estudar bem o jogo. Porque... Alguma coisinha vai... Dar errado ali e não vai dar certo. Se não tiver prestando atenção. E vai ter que fazer duas jogadas. Mas como eu gostei muito do jogo ali da... É... Da campanha, né? Aí eu não... Não me importei tanto em fazer mais uma vez. O problema realmente foi as cutscenes que não dá pra pular. Isso aí... Zoou. É... A segunda playthrough. Mas eu não sei se eu ia conseguir em uma também. Porque tem uma habilidade aqui de... Não. Na verdade acho que dá. Porque essa aqui é de desbloquear todas as habilidades das árvores de habilidade. Só que o... É... Um truquezinho que tem aqui. É que você não precisa ter ao mesmo tempo... É... Uma árvore de habilidade completa. Você pode liberar tipo metade dela. E aí resetar os skill points. E preencher as outras partes que você não tinha. E resetar de novo. É 10 mil de ouro. Só que depois a gente fica cheio de... De ouro no jogo, né? Eu mesmo ali tô com um monte já. Deixa eu ver aqui. Nossa... 2 milhões e 215 mil. Um monte. Aí que a gente reseta ali por 10 mil. Então não precisa ter tudo... É... Completar todas as habilidades. Mas... Se tivesse... É... Seria legal. Porque... É... É legal o processo, sabe? De liberar tudo aqui. Fazendo upgrade do personagem. Ficando mais forte. Cada vez mais e mais. E... Então seria... É... Esse aí o problema com a platina, né? Muito troféu perdível. Mas fora isso, a jornada aqui... É... Muito legal. Muito top mesmo. A platina do jogo. É... Tem puzzle também, né? É... No cenário pra liberar aqueles baús de ouro. Tem vários puzzles assim que você tem que ir resolvendo. É... Tinha uns ali que eu quebrava a cabeça pra resolver. Então... É... Bem legal que tem variedade, né? Tem gameplay, tem puzzle. É... Tem história. Bem completinho o jogo aí. É... Deixa eu ir pra um lugar diferente de novo aqui. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Vou ter que ir pra lá. Vou vir pra cá. Bem legal esse local aqui. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu ir pra cá. Olha só. Cara, que... Que cenários legais desse jogo aqui. Muito bom. Olha o detalhamento. Muito bem feito. Mas eu acredito que era isso, galera. Consegui cobrir aqui o que eu queria falar do game aí. E eu gostei muito, cara. Curti demais o jogo aqui. É... É... É daqueles jogos que quando tem uma sequência, né? O 2. Que vai... Nossa, bombar, assim. Vai ser muito bom. Porque a base aqui é muito boa. Mas no caso eu não sei se vai ter. Parece que a empresa do jogo foi até fechada e tudo. Infelizmente. Não cheguei a pesquisar muito sobre o jogo. E ver muitas opiniões, né? Esse aqui... É tudo, assim... As cegas, assim. Opinião minha mesmo, sabe? De quem pegou o jogo e jogou. E não foi por review. Não viu nada. Experiência própria. Tudo aqui. Dá pra ver que... Tem potencial o desenvolvedor do jogo aqui. Então... É... Acredito que era isso aí, né? Que eu ia estar comentando. Pode ser que eu esteja meio esquisito nesse vídeo. Porque eu estava meio doente ontem, né? Hoje eu estou um pouco melhor. Mas se eu estiver meio estranho aí no vídeo, foi isso. E... É isso então. Falou, galera.